Olá amigos, estamos de volta para falar de Endomarketing, uma ferramenta poderosa que pode alavancar sua empresa a novos patamares, seja para o mercado externo, como também com seu público interno, o seu cliente interno. Hoje, a maior das estratégias numa empresa se chama gente, pessoas. Temos as estratégias de matriz de Ansof, modelo de porta, estratégia do Suena Azul e são as pessoas que fazem ou não acontecer estas estratégias. Então preste muita atenção. Para que sua empresa consiga atingir seus objetivos, é preciso mais que ações de marketing bem pensados no mercado externo. É preciso que os serviços sejam de alta qualidade, prestados por pessoas qualificadas e principalmente conhecedoras e comprometidas com os objetivos globais do empreendimento. E aí sim, serem divulgadas com todas as ferramentas de marketing externo e interno. Com isto temos um novo mercado nas organizações, o mercado do cliente interno. Mas o que é o tal do Endomarketing? É a unificação e soma das forças e conhecimentos dos departamentos, dos setores de recursos humanos, de gestão de pessoas mais marketing. Recursos humanos, gestão de pessoas, mais marketing é igual a conhecimento, mais informação, mais satisfação pessoal, mais motivação, igual a clientes externos, mais e melhor atendidos e satisfeitos. Saúl Feingaus Backing define o termo como ações de marketing voltadas para o público interno, para o cliente interno de uma organização, com o fim de promover entre seus funcionários, colaboradores e departamentos valores destinados a servir ao cliente. O Endomarketing estabelece uma relação de troca entre empresa e o cliente interno. Citando o provérbio chinês, antes de querer melhorar o mundo, dê três voltas em torno do seu quarteirão. O Endomarketing surge como elemento de ligação entre o cliente, o produto e o empregado, o funcionário, o colaborador. E vender o produto para o cliente interno passa a ser tão importante quanto para o cliente externo. Significa torná-lo aliado no negócio, responsável pelo sucesso da corporação e igualmente preocupado com o seu desempenho. Observação, preste atenção. O marketing tradicional fala que toda vez que um cliente é mal atendido, ele fala para mais 12 pessoas. E que toda vez que ele é bem atendido, ele fala para mais cinco pessoas. Te pergunto, isso ainda é verdade hoje? Não, porque ele vai falar para o número de amigos que tem nas suas redes sociais. LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat e assim por diante, que é muito mais do que cinco. Então pense nisso, reflita sobre isso. Uma das ferramentas do Endomarketing é a comunicação interna. Ela é usada para transmitir, informações da empresa ou áreas afins por meio de canais, veículos internos e das lideranças para seus clientes internos, como novas ações, estratégias, objetivos e metas de trabalho. As mensagens podem ser transmitidas por vários canais, como e-mail, newsletter, rede social corporativa, palestras, teatro, banners, faixas, entre outros. A comunicação interna tem como preceito básico informar aos clientes internos as ações da empresa, como ela funciona, sua missão, visão e valores. Além de, é claro, integrar equipes e indivíduos, produzindo fluxo colaborativo. Comunicação, relacionamento e resultados dentro da organização. Ferramentas para se comunicar internamente. Redes sociais, canal do YouTube, uma fanpage, Instagram, Periscope, WhatsApp, onde você pode tanto fazer postagens quanto gravar as lives ao vivo, naquele momento do trabalho, ou gravar um vídeo e postar em todas essas redes. Manual e vídeo de integração da empresa, ou seja, como ela funciona. Jornal interno. O jornal interno tem que ter apenas um pequeno cuidado, que ele não pode simplesmente só ter aquelas mesmas informações de antigamente, que eram dicas de receitas, time de futebol e só isso. Não, tem que criar em cima disso. Manuais técnicos, informativos e colaborativos, em relação a cada departamento, a cada setor. Revistas de história, de quadrinhos, estilos de bi, falando do personagem, por exemplo, que a empresa pode criar. Encarte das diversas áreas, para que os outros departamentos, para que os outros setores conheçam todas, as áreas, os departamentos e as áreas. Jornal de parede. Em lugares estratégicos da empresa, ter um mural. Também, uma sacada bem bacana, são cartazes motivacionais e informativos. Aí eu apenas digo uma coisa, eles têm que ser com data de validade, porque senão acabam ficando seis meses ou mais, e aí acabam perdendo todo o efeito motivacional. Sempre tem que ter novidade. Painel do tempo, motivacionais e decorativo, sobre assuntos das empresas. Datas festivas e aniversário dos clientes internos da empresa. Vídeo, conferências de trabalhos, de cursos e palestras feitos dentro da organização. Vídeos motivacionais, feitos até por outros colaboradores, que incentiva a criatividade. Clubes de leitura, para buscar cada vez mais a formação e a capacitação dos colaboradores. Clubes de leitura, intervenções teatrais, para que determinado assunto que possa ser maçante, possa ser dito, passado de uma forma mais criativa, mais motivadora. Um coral, um coral dentro da empresa traz o quê? Traz com que as pessoas cantem por um objetivo comum. Mensagens virtuais, através dos próprios canais de WhatsApp, Messenger e assim por diante. Valorização do cliente interno. Eu tenho visto isso muito e é bastante interessante. Determinados lugares sempre colocam lá o colaborador do mês, ou seja, aquele que atingiu o seu melhor desempenho. Isso cria uma alegria muito grande, um incentivo muito grande para ele e cria para os outros aquela vontade de também chegar lá. Ambientação. É bastante interessante que tem muitos profissionais, muitos colaboradores que não conhecem todos os departamentos, nem todos os setores. Aí vale a pena fazer o que eu sempre digo, é a viagem interna. Ou seja, pega esses colaboradores e dê uma passada de um dia inteiro por todos os departamentos, todos os setores, apresentando as pessoas e dizendo o que elas fazem. Um vídeo jornal postado com uma certa frequência, por exemplo, uma vez por semana, dentro da rede corporativa, utilizando inclusive o correio eletrônico. Por quê? Porque as pessoas hoje estão conectadas, ou seja, leva informações dentro dessa conectividade. Infográficos, que é a visualização dos resultados da empresa, aonde ela efetivamente está chegando. Ou não, que serve aí como fator motivacional. Viu só quantas ferramentas de comunicação interna existem para ajudar sua empresa a ter um bom marketing interno? Então, é hora de começar a se planejar e incluir algumas dessas em sua empresa, em sua organização. A satisfação do cliente interno potencializa a qualidade de serviço. Da mesma forma que no marketing, para se conquistar o mercado, é necessário ouvir o público-alvo, que são os clientes externos. No endomarketing, todas as atenções devem estar voltadas para ouvir o cliente interno da empresa. Conforme Spiller, Pla, Luz e Sá, em 2006, eles falaram O mercado de trabalho assistiu a mudança da denominação de empregado para funcionário e, mais recentemente, para colaborador, ou seja, aquele que colabora com a empresa, com a organização. De acordo com Carnevale e Tofani, em 2008, o endomarketing só começa quando os funcionários são considerados o primeiro mercado interno para as empresas. Um pouco de números e estatísticas, para você ver a importância do endomarketing. A maioria das pessoas dedica ao trabalho apenas uma pequena parte de sua capacidade, ou seja, apenas 25%. Os outros 75% se perdem em falta de engajamento e falta de motivação. Imagina o que é isso em termos de produtividade para a sua organização. Apenas 5% dos clientes internos entendem as estratégias da sua organização. Vamos fazer uma matemática muito simples. 100 menos 5, 95% dos teus clientes não conhecem, não sabem as estratégias. Sucesso profissional depende 15% do conhecimento e 85% da capacidade de lidar com pessoas. Hoje, 75% das demissões são por incompetência comportamental e não por incompetência técnica. 75% dos brasileiros estão desmotivados com sua vida profissional. E isso eles levam o quê? Para a sua casa. E isso eles trazem de volta da sua casa para o trabalho. Afinal, cliente interno feliz é cliente interno que colabora e é engajado e comprometido, trazendo mais resultados para si e, consequentemente, para a empresa. Esse é o verdadeiro ganha e ganha. Tenho certeza que você já está entendendo melhor do assunto e mais apto a aplicá-lo em sua empresa, focando no seu cliente interno. Na próxima aula, vamos aprofundar mais o assunto e melhorar ainda mais o seu entendimento dessa poderosa ferramenta. Até lá! Oi, estamos de volta com mais Endomarketing para você. Lembra na última aula que vimos como o Endomarketing pode mudar o rumo da sua empresa e alavancar o seu negócio? Agora vamos mais a fundo ainda, para te capacitar e ajudar na implementação dessa ferramenta. Temos três passos fundamentais para o sucesso de um projeto de Endomarketing. Primeiro, planejar muito bem, saber muito claramente qual é o objetivo, o que você efetivamente quer com isso. Segundo, fazer uma análise altamente focada nos canais de comunicação disponíveis internamente e elencar num ranking quais são os de melhor e maior resultado. E terceiro, estimular e buscar o feedback constante, ou seja, realmente medir os resultados. Agora vamos ver os fatores de sucesso do projeto de Endomarketing e da equipe de Endomarketing, ou equipe do cliente interno. Primeiro, liderança. A equipe e as pessoas têm que ir atrás para se espelharem. Nada de mando, nada de chefia. Segundo, motivação. Ter claro quais são os motivos que levam aquelas ações. Terceiro item fundamental, comprometimento. Tanto da equipe quanto do cliente interno. Quarto, comunicação interna. Buscar efetivamente, como nós já falamos anteriormente, o melhor canal e os melhores canais de relacionamento através da comunicação interna, através dessas ferramentas. Quinto, melhoria do relacionamento interno. Podemos também definir quatro pilares que darão a sustentabilidade para esse projeto. Primeiro pilar, pessoas, gente, são o bem mais precioso, mais importante da sua empresa. Segundo pilar, cultura do talento, do conhecimento, da criatividade, da inovação. Terceiro pilar, valorização das pessoas, valorização da gente. Não esqueça que é a maior das estratégias hoje para qualquer empresa de sucesso. E quarto pilar, estratégias de alto impacto. Ou seja, aquilo que faz com que as mudanças sejam implementadas imediatamente. E para refletir da importância do endomarket, estamos na era do ser humano. As pessoas não entram simplesmente para uma empresa, participam da realização de um objetivo. Se quisermos uma empresa sólida, forte, robusta, é necessário fortalecermos os recursos humanos. Homens e mulheres das empresas são eles que fazem com que as coisas aconteçam ou impedem que as coisas aconteçam. Já falei sobre isso. Falhas, pequenas, simples, óbvias, mas que somadas provocam grandes perdas nos lucros finais. Aumento do grau de comprometimento e lealdade. Por isso da palavra colaborador. Reduz a rotatividade, o turnover de funcionários. Aumenta a produtividade e a satisfação de cada colaborador, automaticamente a empresa ganhando com isso. Aumento da excelência de trabalhar naquele projeto, trabalhar naquela empresa, automaticamente a excelência para o cliente externo. Redução dos desperdícios hoje, que é aquele dinheiro que não tem motivo nenhum e que acaba indo, na grande maioria das vezes, para a latrina. E cliente externo, muito mais satisfeito, automaticamente maior rentabilidade e lucratividade, melhorando o nível de comunicação e coesão em todos os níveis da organização. Com isso, integrando e comprometendo os funcionários colaboradores da empresa, fazendo com que diversos departamentos da empresa e seus clientes internos compartilhem valores e objetivos da empresa. Reduz a fofoca, o rádio corredor, o rádio peão, pela informação direta e transparente que traz. Veja, reveja até todos esses grandes benefícios do Endomarketing para a sua empresa. E como o Endomarketing é aplicado na empresa? Seja para conquistar clientes externos ou clientes internos. A comunicação é a chave principal dentro da empresa. A forma com que a diretoria se comunica com seus clientes internos ditará como perceberão sua marca e, por isso, a imagem projetada é percebida, devendo ser muito bem trabalhada. Pensando nisso, separamos algumas estratégias de Endomarketing que podem mudar a sua forma de conversar e lidar com seus clientes internos, aumentando a satisfação da sua equipe e tornando-os verdadeiros amantes da sua marca. Para lembrar, alinhando a comunicação e relacionamento fica muito mais fácil para a sua empresa implantar o planejamento estratégico e o plano de ação. Dicas agora para aplicar ações estratégicas do Endomarketing na sua empresa. Melhoria nos processos de comunicação interna, palestras e eventos motivacionais, iniciativas de integração entre equipes e departamentos, cliente por um dia ou um final de semana, pesquisa de satisfação com os clientes internos, benefícios para os clientes internos, mas fugindo daqueles benefícios normais que já são dados. Solicite referência aos clientes internos, estabeleça um plano de carreiras, elogie e agradeça seus clientes internos, treine e capacite seus clientes internos, o conhecimento será muito mais valorizado. Divulgue os bons exemplos, faça vídeos institucionais, promova relações públicas internas com esse cliente, ofereça cursos e palestras à comunidade externa em que a empresa está localizada e que pode ter colaboradores que fazem parte dessa comunidade, participe de encontros de clube de diretores de logistas, associações comerciais e assim por diante. Organize eventos comerciais junto com os colaboradores internos para mostrar ao mercado os produtos e serviços. Onde é mais buscar grandes sacadas e inovações para o seu cliente interno? Essa é sempre uma pergunta que me vem direto. Onde que eu posso buscar isso? Todo ano é lançado, através da VOCSA, da Exame e da Revista Época, é as melhores empresas para você trabalhar. Lá, tanto as ganhadoras, quanto às vezes aquelas que estão em último lugar, podem ter exemplos, sacadas maravilhosas para você aplicar dentro do seu mercado, para o seu cliente interno. Explorar não só externamente, mas internamente as datas comemorativas, tais como café com o presidente, premiação e sorteios, massagens, artesanato, perfumaria e cosmética, palestras, workshops, brindes dirigidos, cartões de homenagens, dia na empresa com a família toda, dia na empresa com a esposa ou marido, comunicação interna assertiva com vídeos, cartazes, banners, e-mail, redes sociais, grupo no WhatsApp, por exemplo. E daqui a pouco vamos ver alguns cases de sucesso de Endomarketing. Já voltamos! Agora vamos ver alguns cases de sucesso de empresas que fizeram e fazem Endomarketing. Se inspire nelas para mudar como as coisas são feitas na sua empresa. Toyota. Após assinarem o contrato de trabalho, os colaboradores são expostos a um treinamento de cinco meses para aprenderem a cultura Toyota. Porto Belo. A fabricante de cerâmicas criou um programa de desenvolvimento e crescimento que estabelece os passos para crescimento na carreira do colaborador. Fiat. A Fiat defende a ideia de que a equipe interna deve ser tratada da mesma maneira e com os mesmos cuidados que os clientes externos. Uma vez traçadas as ações de Endomarketing, que serão trabalhadas no seu negócio, é hora de pôr em prática. Viu como ações simples podem se transformar em cases de sucesso? Agora vamos ver como funciona o Endomarketing digital. Ele é a nova, nem tão nova assim, vedete das empresas. O marketing digital é mais barato e mais eficiente e eficaz que o marketing tradicional. Contudo, de fato, se compararmos friamente um banner na internet com um outdoor e uma rodovia movimentada, a chance de você ser visto no Google é muito maior que em meio a buzinas, estresse e o concorrente celular, que o motorista da frente usa como extensão das suas mãos. Claro, não quero dizer com isso para você se utilizar de ferramentas sociais abertas, atenção para isso, para promover sua empresa internamente. Ela está ligada ao relacionamento interno da sua organização. Redes sociais corporativas ou uma conversa franca permitem que haja, entre outras coisas, a constituição de um sentimento de confiança entre as partes que interagem. ou mesmo grupos de discussão produtivo, como no WhatsApp, por exemplo. Fortaleça-se internamente através dessa ferramenta. E terminamos mais essa aula e essa rápida imersão no Endomart, que breve voltaremos com mais assuntos estratégicos para você aplicar na sua empresa. Até a próxima aula! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti